Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar o sonho Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que eu seja incompreendido pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinha Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Sabe por quê? Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história E o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Mentira dele E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Olha eu Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muita coisa não Que me aconteceu Mas eu confio no Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade não Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecida Acreditada Pelos meus irmãos Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acredite Espere E quem está vivo acredite Veja É Jeová que por mim Beleza Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir Ninguém De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história E a tua também E o inimigo que eu não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido É mentira É mentira dele E espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Com a casa de Deus Nosso Senhor Olha eu aqui Olha eu aqui Olha você aí Olha eu aqui Aleluia Aleluia Olha eu aqui Olha eu aqui